Aí, Pibete, eu tô sabendo que os moleque lá da outra bocada tá querendo vim tomar aqui, bicho. É, mas não é assim não. Não é assim não. Ah, nós tem que reunir o bonde e descer lá pesado, tá ligado? É, elaborar uma ideia de ser o bondão, fi, metralhar geral. Não, vai descer lá, fala aí, gol, não. É isso mesmo. Pega esses menores, mano, os menores tá muito folgados. É, os moleque lá, tá ligado? Quer dar uma dessas de vacina aí? Pode deixar não, fi. Paga, a gente vacilando, vacilando não tem vez não. Se deixar, a quebrada é nossa, mano. Você tem que entender que a quebrada é nossa e acabou. Vai querer criar asa, fi, não vai ter que acabar, cortar asa de geral, fi. Vai ter que cortar asa de geral, fi. Vamos ter que pegar. E eu fiquei sabendo que eles estão de cima lá também, mas nós temos. Puxa, meu Deus, meu Deus, tá todo mundo de cima também, irmão. Nós no barraco ali pegar o fuzinho, acabou. Vinhando na quebrada, né? Por isso que nós tá fortalecendo aqui, em geral, uma quebrada aqui, pra gente ficar assim, ó. Daquele jeitão, entendeu? Eu não tô já ficando indignado com esses bichos. Não, não pode não, fi. Menor, com dois águas. Esse gordinho ficar agitado não, o gordinho quando fica agitado quer matar, quer matar todo mundo, mano. Tem certeza que você tá contigo, velho. Posso levar uma palavra do Senhor Jesus Cristo pra contar pra vocês? Não, não, não. Vamos fazer o seguinte, irmão, a gente tá com a mente muito... Não, não, deixa o irmão pregar, né? Não, oxe, o irmão tá com a palavra de Deus pra nós aí. Dá ideia, dá ideia. Dá ideia, dá ideia. Dá ideia rápida, que é Salmos 39, versículo 5. Aqui a Bíblia fala que o Senhor cerca nós por trás e por diante por nós com a nossa mão. E com a mão dEle poderá na nossa vida. Imagine vocês aqui hoje e suas mães lá orando por vocês. Aonde vocês imaginem por que você está vivo? O Espírito Santo de Deus, Ele tá olhando o amor pela sua mãe. O amor pela sua mãe tá ali, ó, de joelho, orando por vocês. Imagine, Jesus Cristo morreu por você lá na Cruz do Cavalho. Por isso que Ele cerca a mãe, você pode olhar pra sua vida e falar, ah, eu tô aqui feliz. Mas o Espírito Santo conhece o seu coração. Você pode até imaginar, ah, tô feliz, tô alegre aqui, eu tô curtindo um negócio. Mas o Espírito Santo transforma uma forma que ninguém mais pode sentir. Que você vai sentir uma coisa que você não vai querer mais nunca. Usar outra coisa que vem saciar a sua noite. E no outro dia você amanhece com ressaca. Amanhece com depressão. Amanhece com, ah, o que eu tô fazendo? Não tem nenhum vazio que tampa. Só Jesus. Só Jesus pode mudar o seu caráter. Só Jesus pode mudar a sua vida. Ele mostra pra vocês que não adianta só você estar aqui. Mas Ele mostra pra vocês que Ele pode mudar a vida de vocês. Por amor a tua mãe. A mãe de cada um de vocês que está lá. Você pode ter certeza. Deus não desiste de você. Eu vou passar as maravilhas pra vocês. E o Espírito Santo venha guardar a sua vida. E de vocês e da sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode fazer uma oração pra vocês? Pode, pode. Feche os seus olhos. Senhor Jesus. Está aqui, Senhor. Nesse momento. Essa alma, meu Pai querido e Pai amado. Que a mãe deles está chorando lá, meu Pai. Mas o Senhor tá cuidando aqui. Então venha, meu Pai, fazer a transformação. E mudar, meu Pai, o caráter de cada um. Para não ser mais chamado com nomes repetidos do homem. Mas ter os próprios nomes deles. Escrito no Livro da Vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vocês aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Sim. Eu aceito. Então, repita comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego. Eu entrego. A minha vida. A minha vida. Nas suas mãos. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No Livro da Vida. No Livro da Vida. Para eu estar. Com minha mãe. E com minha família. Adorando a Ti. Adorando a Ti. Toda a vida. Até o Senhor voltar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Está aqui uma festa no céu. Por essas almas que estão sendo ganhadas hoje. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus. Deus em nome do caráter. Amém, irmãos. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Que dia é o culto lá, irmão? Olha, o culto lá é quarta, quinta... Não, quarta, sexta e domingo. Às sete e meia da noite. Vai ser maravilhosamente um culto abençoado nessa quarta-feira. Vai ser maravilhoso. Eu posso vir buscar vocês. E nós vamos adorando ao Senhor. Porque Deus fez uma festa lá no céu. E hoje o culto vai ser maravilhoso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos lá. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Oi, gente. Eu sou o pregador Gabriel Bezerra. E nós estamos gravando esse vídeo aqui hoje. Para mostrar uma reflexão, a realidade de muitos jovens. Que vivem perdidos no mundo das drogas, do crime. Mas Deus, Ele tem uma palavra de salvação para cada um de nós. Aceitei a Jesus numa situação como essa há 16 anos atrás. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Espero que Deus fale contigo através desse vídeo. Tome uma atitude e entregue sua vida para Jesus hoje. Que Deus abençoe de uma maneira especial. Amém.